iniciarmos com a oração do Pai Novo. Sessão ordinária da Câmara. Número trinta e dois de dois mil e vinte do dia seis de agosto de dois mil e vinte. Vamos colocar vamos agora para a chamada dos senhores vereadores. Primeiro vereador doutor Luiz Saulo Breves Bayer. David Barbosa Nogueira presente. Fabiane Vasconcelos. Presente. Fabio Antônio Pires Jóia presente. Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel, Marcos da Silva Marcos, Marquinhos da Saúde, Michele Vieira Cabral da Silva, Michele Cabral. Vereador Paulo Celso Alves Pena. está presente. Pedro Paulo Magalhães Graça, está presente. Professor Rafael de Oliveira Tavares, professor Rafael. Presente. Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva e Silvio Rogério Portado da Graça. Presente, presidente. Vamos votar em votação a dispensa da leitura da da ata da sessão ordinária do dia quatro do oito de dois mil e vinte e aprovação da mesma. Não tendo nenhum vereador que se oponha a dispensa aprovada. Vamos agora sempre feito pelo vereador professor Rafael de Oliveira Tavares, primeiro secretário, a leitura dos ofícios e correspondência. Boa noite a todos. Solicitamos aos senhores vereadores que o uso do celular interfere na transmissão, favor, desligar o som dos mesmos. Ofício zero vinte da Secretaria Municipal de Saúde encaminha informações sobre abertura de crédito ordinário conforme decreto cento e nove de vinte e sete de julho de dois mil e vinte que fala do enfrentamento ao covid, o crédito extraordinário de até o valor de um milhão cento e dezesseis mil trezentos e sete reais e noventa e sete centavos. Cri uma cópia do meu gabinete presidente. Tem aqui o requerimento, resposta ao requerimento do vereador Marquinho da Saúde falando do anexo do termo de aditivo conforme foi o pedido do vereador Marquinho. Tem a ata, tá tudo aqui o vereador Marquinho da Saúde. Tem também o requerimento de resposta, vereadora Fabiane, de acordo com o requerimento cento e quarenta e sete de dois mil e vinte assinado pela Secretaria de Saúde. Queria uma cópia também da resposta do requerimento da vereadora Fabiane. Cópia do vereador professor Rafael. Vamos agora. As cópias dos ofícios serão encaminhadas para o respectivo vereadores e o que queiram. Vamos agora para a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador presidente Fábio Antônio. Vereador Fábio Antônio requer ao presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, doutor Rogério Caboclo, solicitando a doação de material esportivo para que seja repassado a projetos de atendimento a menores e a time de futebol amador de nossa região. No município de Instituto de Valença existem vários projetos de atendimento a menores que têm com base de futebol e times amadores. A dificuldade para a manutenção desses projetos é muito grande, principalmente diante desse cenário de pandemia que vivemos atualmente. Sala das sessões, 5 de agosto, vereador Fábio Antônio. O requerimento 178 do vereador Fábio Antônio Pedro Jorge, enquanto em discussão, não tendo quem queira discutir, é em votação. Aprovado. Requerimento 179, também do vereador Fábio Antônio. Ele requer ao presidente da FERG, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rubens Lopes, solicitando a doação de material esportivo para que seja repassada projetos de atendimento a menores e times de futebol amador. No município de Instituto de Valença existem vários projetos de atendimento a menores que têm como base de futebol e times amadores. A dificuldade para a manutenção desses projetos e times é muito grande, também diante desse cenário. Sala das sessões, 5 de agosto, vereador Fábio Antônio. Requerimento 179 do vereador Fábio Antônio Pedro Jorge, enquanto em discussão, não tendo quem queira discutir em votação, aprovado. Requerimento 180 do vereador professor Rafael. Ele requer a terceira companhia da Polícia Militar, no bairro Água Fria, que promova uma ação em conjunto com a Prefeitura e a Guarda Municipal, a fim de coibir a condição de motos que circulam no município de Valença sem um cano de descarga. Justificativa, a infração está prevista no Código 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe o ato de conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão e defeituoso, deficiente ou inoperante. A multa é grave de R$ 127,69. O assunto em tela tem causado muitos transtornos em crianças autistas, animais e idosos. Valença, 6 de agosto, vereador professor Rafael. Presidente, eu não vou discutir não, mas sobre essa questão das motos, eu vou na parte da Tribuna Livre aprofundar nesse debate e com a pandemia acentuou-se essa questão e nós temos uma ação com a Associação Comercial e eu peço a aprovação dos nobres vereadores para a gente tentar diminuir o período noturno, o número de motociclistas cometendo uma infração de trânsito, que está com cano de descarga em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado, presidente. Requerimento do professor Rafael de Oliveira Tavares, 180 se encontra em discussão, não tendo quem queira discutir em votação, aprovado. O vereador Marcelo requer ao deputado federal Luiz Antônio, que verifica a possibilidade, através da emenda parlamentar, disponibilizar uma ambulância para atender as necessidades do quarto distrito de Santa Isabel, através da Associação Hospital de Santa Isabel. O requerente tem finalidade atender as reivindicações não só dos moradores do distrito, como de outras comunidades circunvizíveis. Existe uma carente muito grande em relação ao deslocamento de doentes para o distrito sede. Desta forma, devido a necessidade dos munícipes, requerer o apoio desse sentido do senhor deputado, para que verifique a possibilidade, através de emenda parlamentar, disponibilizar uma ambulância para atender o distrito de Santa Isabel, através da Associação Hospital Santa Isabel. Sala das sessões, seis de agosto, vereador Marcelo. Requerimento 181 do vereador Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel, se encontra em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento 182 da vereadora Fabiane Vasconcelos, ela reitera o requerimento 185 de 19, para que informe, qual a conclusão do processo administrativo 2438 de 18 e 357 de 19? Os pagamentos estão regularizados? Qual servidor está recebendo os adicionais de insalubridade e periculosidade? Solicitando o envio de listado de servidores que recebem adicionais, nome, função, cargo e local de trabalho. Qual a situação do servidor de desvio de função? Quando foi feita a última revisão adicional de insalubridade e periculosidade? Justificativa, responderam ao questionamento de alguns servidores que atuam em atividades insalubres e periculosas, que alegam não estarem recebendo o pagamento do referente do benefício. Salado de sessões, seis de agosto, vereadora Fabiane Vasconcelos. Requerimento 182 da vereadora Fabiane Vasconcelos, se encontra em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento do vereador Silvio Graça. Vereador Silvio Graça requer ao deputado federal Luiz Antônio, ratificando o pedido de que se digne a constar no Corpo das Emendas o valor de 800 mil reais, cuja origem e demais designações vão abaixo discriminar. Conservatória. Os valores descritos correspondem à construção de uma cobertura escamoteável na Rua dos Ceresteiros, na Travessa Geral da Fonseca, vem como edificação de duas cubas acústicas, na praça em cima da Rua Getúlio Vargas, da Praça de Baixo, Catarina Quaglia. Proposta encaminhada às ações do Ministério do Turismo de apoio ao projeto de infraestrutura turística, Unidade Orçamentária do Ministério do Turismo. Portaria 39 de 10 de março de 2017 do Ministério do Turismo. Parques urbanos, pavimentação, execução de calçados, passeio, iluminação. Com relação ao gestito de Pentã e Parapêuna, o trabalho de infraestrutura para o recebimento dos recursos encontros bem adiantados. Certo que seremos atendidos, reafirmando nossos protestos em estima e consideração. Sala de sessões, 6 de agosto, vereador Silvio Graça. A justificativa que o deputado federal é um arrausado que se repete a partir de idênticas solicitações agora, contando com o empenho e dedicação do lixo e representante de Valença. Sala de sessões, 6 de agosto, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Requerimento 183 do vereador Silvio Graça se encontra em discussão. Não tenho quem queira discutir em votação. Aprovado. Vamos agora. Ah, que se faça consta em ata a presença da vereadora Michele Cabral. Requerimento 177 da vereadora Michele para a CEDAI, em caráter de urgência no sentido de reavaliar a melhoria, abastecimento e qualidade de água no loteamento Vadil Fonseca, no bairro Cambota. Considerando as inúmeras reclamações dos munícipes deste bairro em relação ao fornecimento, solicita máxima brevidade, a possibilidade de uma reavaliação para a equipe técnica da CEDAI. Vários são os bairros que sofrem com desabastecimento de água na cidade e quando o abastecimento retorna, água que chega em nossos lados é de péssima qualidade. Não respeitamos seus principais princípios de ser inodora, ínspida e incolor. Sala de sessões, 4 de agosto, vereadora Michele Cabral. Requerimento 177 da vereadora Michele Vieira Cabral, sem conta em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Vamos agora para a leitura das indicações. Indicação 225 é do Marquinho da Saúde. Ele requer ao secretário de serviço público a instalação de um poste com braço de luz na mina da passagem no ensino do bairro. Conforme observações loca, a situação da mina na passagem neste município, ele explica sua ausência total de iluminação pública na referida mínima. Mina vai ressaltar, ressalvar que o local é constantemente utilizado por munícipes que buscam água na mina. Conforme também informações prestadas por transeúdios e por pessoas que ali praticam atividades físicas e buscam água no período noturno. A mina fica completamente sem iluminação pública, gerando uma sensação de insegurança aos munícipes. Na certeza que o assunto merecerá especial atenção, antecipo meus agradecimentos. Salada Sessões, 5 de agosto, vereador Marquinho da Saúde e seus assessores parlamentares. Vereadora Michele fez indicação 226, solicitando que seja realizada a substituição dos brinquedos do Parque Infantil na pracinha da Ponte Funda, localizada na Estrada Valença, para a Peúna. A indicação se faz necessária, uma vez que a falta de manutenção dos brinquedos do parque e a ação do tempo proporciona a deterioração dos mesmos. O Parque Infantil tem por objetivo proporcionar aos pequenos o espaço adequado para brincarem o ar livre, em brinquedos próprios para sua faixa etária. Ocorre que vários brinquedos do setado parque são impossibilitados de serem usados devido ao seu estado. Muitos quebrados e com indícios de ferrugem. Salada Sessões, 6 de agosto, vereadora Michele Cabral. Vereadora Fabiane fez a indicação à Secretaria de Saúde, reiterando a indicação 544, solicitando o retorno do médico para atendimento na localidade do Rancho Novo. Justificativa, considerando que a saúde é direito de todos os bebês do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, visem a redução do risco da doença e de outros agrados, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção. Considerando as medidas de restrição e deslogamento de aglomeração necessárias para enfrentamento em emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Considerando a importância da assistência médica, tanto curativa como preventiva. Considerando as dificuldades enfrentadas pelos moradores em relação ao transporte público, tanto o valor da passagem, bem com relação aos horários. Salada Sessões, 6 de agosto, vereadora Fabiane. Fabiane também fez indicação 229, indicando ao subprefeito de conservatório, Vítor Emanuel do Couto, solicitando a colocação de um cançamba container para o correto armazenamento temporário do lixo em frente ao número 36 da Rua Pedro Madsen, em substituição ao precário ranchinho lá existente. Conforme fotos em anexo mostram, o improvisado ranchinho, além de esteticamente inapropriado para o distrito turístico, não armazena adequadamente o lixo à espera da coleta. Dezenas de sacolas plásticas vão avolumando-se, até mesmo penduradas, incorporando a paisagem, que está na mercê dos cachorros e gatos. O risco do lixo espalhado pelas ruas, além da sujeira, é o de acúmulo de vetores. Salada Sessões, 6 de agosto, vereadora Fabiane. Vereador David Nogueira indica ao prefeito a implementação de uma academia da terceira idade na Praça Emília Januzzi, no bairro São José das Palmeiras. No local, necessidade de implantação de uma academia para a terceira idade, com o objetivo de possibilidade de incentivar a população prática de exercícios físicos. Vale ressaltar que as academias já chamam atenção, despertando interesse e socialização. Além disso, representa a democraciação das atividades físicas. Os moradores da comunidade são adeptos da caminhada. A instalação da academia para a terceira idade irá possibilitar um incremento na prática de exercícios, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Salada Sessões, 6 de agosto, vereador David Nogueira. Por fim, vereador David Nogueira indica ao prefeito a realização da instalação da rede de esgoto na rua Subternete Terli, no bairro de Palau. Munícipes do bairro procuraram este vereador no sentido de cobrar providências para proceder à instalação da rede de esgoto. Outro fato relevante que demonstra a real necessidade com relação à proliferação da dengue, uma vez que, por ser a água parada do hospedeiro em ponto, procria o mosquito aébis egípcio. É de suma importância a implantação da rede de esgoto nesta comunidade. Salada Sessões, 6 de agosto, vereador David Barbosa, Nogueira, do Partido Patriota. Presidente, tenho dito, todas as indicações foram lindas da noite de hoje. após a leitura e o deferimento, as indicações e requerimentos vão ser encaminhados aos órgãos competentes. Vamos agora para o uso da tribuna dos senhores vereadores. Primeiro vereador, doutor Aluísio Saulo Breves Baird, David Barbosa Nogueira. Presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, internautas, assembleia que nos assiste aqui, sempre nos prestigiando. Essa nova metodologia que a gente consegue observar daqui, ver as pessoas interagindo com a Câmara. Na semana que vem, presidente, gostaria de pedir a Vênia para apresentar um projeto de resolução que vai ser apreciado por essa mesa, conjunto com o vereador professor Rafael, porque a gente cria o mecanismo que a gente denominou de Câmara Interativa, onde após a sessão da Câmara, os vereadores que quiserem permanecem para responder as perguntas que foram colocadas durante a sessão. Não vai gerar qualquer tipo de obrigação, mas é um instrumento que estimule a participação e, principalmente, para que as pessoas assistam às sessões da Câmara. Então, o professor Rafael já está ciente, então, semana que vem, como vai ser para um projeto de resolução, precisa da assinatura dos outros colegas, dos vereadores. Então, conta com a assinatura dos colegas para que a gente possa dar mais um passo na transparência, na interatividade, na prestação de contas ao serviço na nossa sociedade valenciana. E esse projeto também pretendo até inscrever de novo no Tribunal de Contas, para que a gente possa concorrer mais uma vez com o prêmio de melhores práticas. Segundo tema que queria falar de forma muito rápida, presidente, é avisar todo mundo, avisar a população, o pessoal que está nos assistindo. Hoje já iniciou a médica nova lá no UBS do Bairro da Biquinha. Então, eu daqui já felicito a nossa nova colaboradora do Bairro, do Estratégia de Saúde do Bairro da Biquinha, que é o UBS que mais atende em Valença, porque a gente pega Biquinha e Vadim Fonseca, dois bairros grandes, com uma densidade demográfica grande, e a gente teve esse intervalo aí de dez dias sem a médica, e a gente viu como foi difícil para a população aí, que passou aí esses dez dias sem a médica. Mas agora, a médica já voltou, a normalidade vai pairar de novo lá no nossa UBS, e a gente fica muito feliz aí da secretária de saúde ter tido essa sensibilidade de ter colocado lá uma médica tão rápido aí para a gente. Por fim, presidente, gostaria só também de ressaltar que a gente já iniciou as intervenções lá na Praça do São José Palmeiras, já foi feita a poda, na próxima semana vai a equipe da limpeza, e vamos também colocar mais dez pontos de luz na praça, para que a praça se torne aí mais iluminada, mais saudável, principalmente à noite, com a nossa academia da terceira idade lá, que conseguimos junto com o nosso secretário do Estado, Bruno Casurriro, tá bom? No mais, um pouquinho do meu trabalho para vocês aí, essa aí foi uma hora da virada aí, bem rapidinho aí. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, vereador. Próxima vereadora, vereadora Fabiane Vasconcelos. Boa noite a todos vocês, boa noite a quem nos acompanha, através da câmera transparente. Presidente, nessa noite, quero estar ressaltando aqui os meus pedidos, porque consta aqui, uma resposta, né, da secretária de administração, Denise, na qual, em... na data de junho do ano passado, deu uma resposta para o nosso gabinete, que a gente perguntou sobre alguns funcionários que não recebiam aí essa periculosidade, insalubridade, e ela então responde nesse, nesse meu requerimento, é, que haviam dois processos administrativos em andamento, que seria o 24-038 e o 357-2019. Então, a gente pergunta agora, novamente, através desse requerimento de hoje, né, se respaldando nesse ofício, em resposta da secretária, que disse que estava em andamento esse processo administrativo, para que isso acontecesse, então a gente pede aí esse requerimento com todos esses dados, o que que, na verdade, se concluiu com esses dois processos, é, quem que, na verdade, está recebendo, quem que foi agraciado aí, a gente sabe que os agentes de saúde, agentes de endemia, é, foi uma luta também para que se fosse incluído na, 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 nos ganhos, né, nos, nos proventos deles, então a gente pede também para os outros funcionários que têm direito a isso aí, e ela me responde que estaria em processo de andamento. Então, já que nós estamos em 2020, eu reitero aí esse pedido, sabendo, querendo saber quais funcionários estão recebendo, porque a gente entra com esse pedido aí, a gente sabe que tem funcionários que precisam desse recebimento aí, de mais disso aí, deixar dentro aí na, na, nos proventos deles. Bom, com relação ao Rancho Novo, a gente também fez um pedido, ano passado, com relação ao retorno do médico. A gente sabe da dificuldade, sabe, é, da contratação, sabe que os valores, né, muitas das vezes, são altos, mas aquela comunidade também tem que ser atendida com atendimento médico de excelência, e isso acontecia ali, próximo à antiga venda do Zezé do Rancho Novo, ali tem uma casa que, inclusive, agora, está totalmente liberada, né, eu sou contra a administração ter vários aluguéis, então, quer dizer, a administração é uma boa gestão, na verdade, tem que construir as unidades para que não pague aluguel e tem aí esse, essa economia dos gastos públicos. Mas a gente, no passado, a gente levantou os dados e as pessoas ali, elas clamam por isso. Então, tem essa casa ali, em frente à, a antiga venda do Zezé, um grande amigo nosso, que funcionava perfeitamente esse atendimento. E, no, e a casa já até se propôs aí a fazer esse contrato com a prefeitura e o retorno desse atendimento. Ainda falando do Rancho Novo, a gente vai fazer um requerimento na próxima sessão com relação aos agentes de saúde. Na última visita que nós tivemos da secretária, infelizmente, né, nós não sabíamos da pandemia, foi relato dela e um compromisso da secretária, na qual a gente pediu e cobrou o processo seletivo dos agentes de saúde. E a gente colocou aí, esse pedido também, através de requerimento, que o retorno do agente de saúde para a localidade do Rancho Novo, São José, né, ali para atender todo o loteamento, seria de suma importância. A gente sabe que ali tem comunidades que são mais longe, ali, do asfalto, né, quer dizer, já, a dificuldade já é tremenda por conta de transporte, que a gente sabe que o nosso transporte público é precário, né, o atendimento acontece há muitos e muitos anos dessa forma precária, nós que moramos aqui em conservatório, eu já moro aqui há duas décadas, sou valenciana, mas moro aqui há duas décadas, a gente sempre vê o relato das pessoas reclamando com relação à quantidade de horários de ônibus, que para Barra do Piraí tem uma extensão enorme de horários e para Valença, essa, né, com esse asfalto, o asfalto a gente achou que viria para o distrito e melhoraria a vida de todo mundo. Então, na verdade, essa empresa que hoje, de uma maneira não muito satisfatória, né, dentro do nosso município, faz aí essa, essa, serve ao nosso município dessa forma tão precária e realmente nosso distrito fica aí e essas localidades na qual o ônibus, os ônibus façam também, eles ficam com esse atendimento precário com esse número muito reduzido de horário. Então, as pessoas, fica pior ainda para atendimento médico dessas pessoas. Muitas das vezes as pessoas até passam mal, nem pegam o transporte por conta do valor, por conta dos horários, por conta de voltar para casa, por conta de que tem que trabalhar também. Então, eu acho que isso é uma importância, principalmente, essa retomada desse atendimento em alguma unidade, que seria até essa casa, a gente vai fazer aqui a indicação através desse relato que me chegou depois, dessa casa que pode ser até alugada pelo poder executivo, está fazendo aí essa retomada desse atendimento, que é um sonho daquela população aí, e com relação à gente de saúde, a gente vai estar fazendo através de requerimento também, para saber que pé que está, né, com relação ao Covid, provavelmente foi isso que deve ter atrapalhado, uma das regiões que a gente sabe que tem essa precariedade aí, funcionava perfeitamente, é na localidade do Rancho Núcleo. Bom, e por último, a gente pede aí, subprefeito conservatório, Vitória do Menor Pouto, para dar essa atenção aí ao bairro da Santa Cruz, muitas das vezes as pessoas, para, né, o monumento da Serra da Beleza, hoje está sendo visitado por todas as pessoas e por todos os turistas que estão em conservatório, muitas das vezes passam pela RJ, mas muitas das vezes também passam pela Santa Cruz. Então, não é uma coisa bem-vinda nem para os moradores, que a gente também quer proteger, né, o munícipe não tem que estar ali sendo, convivendo com aquele lixo todo espalhado, lá na rua, em frente à rua Pedro Madsen, e também uma questão até de estética, né, as bolsas ficam penduradas, é só um cercadinho mesmo, e as pessoas ali colocam o lixo. Então, a gente pede essa caçamba permanente, que eu acho que é uma maneira aí, não fica perto de, né, próximo a casa, fica do outro lado da rua, como já tem aquela precária, então a gente, as pessoas não gostam muito de caçamba próxima às casas, mas isso também é uma reivindicação da maioria das pessoas ali da Santa Cruz. Tá bom, presidente? Por essa noite é só isso, meu grande abraço aí, quem acompanha a gente aí. Obrigada. vereador, vereador Marcelo Sanzabial. Boa noite a todos, os colegas aqui, os ouvintes, aqueles que nos acompanham pela internet. Presidente, na verdade, eu vou levantar vários assuntos aqui, presidente, vou começar pelo problema de Sanzabel da agência do Correio, novamente, né, pelo que foi falado ontem, pela funcionária dos Correios, lá do distrito, é que ontem seria o último dia dessa funcionária, porque não havia uma condução para ela retornar para Valença, né, ela reside aqui em Valença, vai para lá no ônibus cedo e não teria, não teria condução para voltar, né. Traçando um paralelo já, né, nesse assunto de transporte, a gente já vem debatendo há algum tempo aí, é, para a semana que vem, vamos ver se a gente consegue abrir um diálogo com a Associação de Moradores, né, porque eu estive lá na empresa, a empresa diz que são dois horários para ir, dois para voltar, né, dois saindo de Sanzabel e dois voltando para Sanzabel. A comunidade poderia, de certa forma, né, a empresa flexibilizou uma mudança de horário. Então, vamos ver se a gente consegue tentar resolver isso para a semana que vem ou a seguinte, para ver essa questão do ônibus também, que já está influenciando na rotina do distrito. Então, pelo que foi falado e hoje eu tive com a funcionária lá de Sanzabel, que está trabalhando aqui hoje, né, o correio lá de Sanzabel estava fechado, nós levamos a situação ao nosso prefeito, que esteve lá no hospital, junto com o nosso deputado federal, doutor Luiz Antônio, e o prefeito foi muito claro que se o problema for o transporte da funcionária, o problema está resolvido, né, já tem praticamente a condução que traz, às vezes, a nossa enfermeira lá do, do, da unidade de saúde, e não, não tem problema nenhum trazer a funcionária do, dos Correios. Mas a gente está vendo que o problema é um pouco mais em cima, né, no escalão superior. Então, hoje, lá em, em ato contínuo no, 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 no presença do doutor Luiz Antônio, tivemos a presença do prefeito, do vice-prefeito, né, estava lá praticamente toda a diretoria do hospital, né, alguns convidados, enfim. Então, é, a gente já levou esse problema para o deputado, para o prefeito, o prefeito já está tentando, é, buscar um apoio em Brasília, para que realmente a nossa agência não feche, né, só imagina, presidente, e a todos que estão ouvindo. Você mora no distrito, quer pegar uma correspondência, ter que vir a valença. Eu acho isso absurdo. Então, a gente vai, até o último instante, lutar para que, que isso aí não, não aconteça. O segundo assunto seria, é, essa forma, né, de, que a gente tem, e eu acho que tem que ser assim, a gente agradecer. Doutor Luiz Antônio foi lá hoje, para uma entrega simbólica das, das emendas parlamentares, um valor de 350 mil reais para o nosso hospital de San Isabel, né, a Associação Hospital San Isabel, e realmente a gente tem que agradecer o nosso deputado e que bom que a gente tem um deputado, né, para fazer a emenda. Em ato contínuo, apresentei o requerimento hoje aqui, né, solicitando ao deputado, é uma emenda parlamentar para uma ambulância nova para o nosso hospital com o TI, e realmente a nossa ambulância já está, já tem um certo tempo de uso, já está gastando muito, já está, já está necessitando de outro. E o deputado se comprometeu também a fazer essa emenda, né, para, para essa aquisição da, dessa nova ambulância para o hospital de San Isabel. Um outro assunto que tem a ver com, com o deputado também, que já está, já está fluindo aí alguns dias, algumas semanas, né, em relação à, a, a doação da, da terra da mitra lá dos morros de San Isabel, que irá passar a, 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 essas, essas terras, né, dos dois morros para a comunidade, isso realmente é uma coisa muito boa, porque finalmente o, o, os morros poderão receber essa emenda que o nosso deputado já se comprometeu a fazer de um milhão de reais para investir nos dois morros do distrito de San Isabel. E também eu já tocando lá no terceiro assunto, né, a gente já começou uma conversa com o nosso deputado estadual, André Correia, sobre a reforma da rodoviária, né, praticamente há dois anos já tinha um processo do, do, do INEA, né, de uma contrapartida do INEA seria, que o INEA está ocupando uma parcela da rodoviária da lá do distrito. Então, de contrapartida, o INEA iria reformar a rodoviária. Então, a gente está buscando também essa, essa ação aí, esse sonho, e eu acho que San Isabel merece, porque a rodoviária fica no centro do distrito, é um, é um ponto turístico do distrito, e nós vamos tentar buscar aí, resgatar esse processo no INEA, levantar esse recurso para que essa, essa obra aconteça. No mais, presidente, é só para a noite de hoje. Muito obrigado, boa noite. Próximo vereador, Marquinhos Saúde. Boa noite, presidente, vereadores, quem nos acompanha em casa pela internet. Presidente, é, mais uma vez, né, a Câmara de Valença tomou, é, atitude tomou a frente da questão daqueles horários de ônibus que estavam sendo suprimidos pela empresa, né. Poxa, foi um bom diálogo que tivemos aqui, é, vereador Rafael agendou a, a, a conversa, fizemos aqui em cima, foi uma conversa excelente, vereador de estar presente, né, do Pedro também. Então, é, a gente, poxa, naquele dia, as coisas fluíram bem, a gente achou que a conversa ia ser uma conversa frutífera, ou seja, começou a retomar uns horários, né, a possibilidade de ampliar de, de oito a dez passageiros em pé, com distanciamento correto, ou seja, para não deixar ninguém no ponto, nem na rodoviária, é, modificou um horário, né, que, que pega conservatória, Rancho Novo e Santa Isabel, onze e meia, que é um horário, assim, é, de, de bom fluxo, mas, poxa, com essa mudança, vereador Rafael, a empresa, né, tirou o horário de dezoito horas. Então, poxa, tem sido uma reclamação, assim, grande, né, as pessoas reclamando desse último horário, que o último horário é quatro e meia, que não atende a, então, é, acabou tendo esse problema, então, a gente queria apelar aí para boa consciência, né, da Leia, do Marcelo Fontes, ontem eu estive lá na rodoviária duas vezes, Rafael, fui lá ver o movimento mais cedo, depois fui no finalzinho da tarde, tava tudo, assim, bem controlado, não tinha fila, não tinha aglomeração, e ônibus, ali tinham dois ônibus esperando, né, sempre dois ônibus, né, no, no feedback, se não, não desse pra, pra atender um horário, então, achei, assim, que as coisas estão, começaram a evoluir na conversa, mas eu comentei com o Marcelo, né, sempre atencioso e solista, o Marcelo Fontes, parabéns aí, Marcelo, pelo seu trabalho, pela sua atenção, você é um excelente funcionário, cara, olha, sempre atento, então, a gente tentou levar pra ele, Rafael, que, pra ver se consegue voltar com esse horário de 18 horas, vereador David, porque tem, tem pessoas cobrando, né, essa questão do Conservatório de Santo Isabel, Rancho Novo, é, domingo, por exemplo, domingo é dia dos pais, e outra reclamação, não sei se vocês tiveram também, na nossa região lá, meu vereador Marcelo, né, só tem esse, só tem um ônibus, quando é domingo, é um horário só, ó, sete horas da manhã, não tem mais horário nenhum, então, eu queria apelar a empresa, apelar pra você aí, Léia, Marcelo, o vice, com carinho, a possibilidade de que domingo é dia dos pais, que o horário fosse o horário normal da semana, pelo menos, que tivesse pelo menos dois ou três horários, pra que não, não, sabe, não dificultasse tanto a ida das pessoas no Rancho Novo, ver os pais, tem gente de lá que mora aqui, daqui que mora lá, às vezes Santo Isabel, a mesma coisa, conservatória, se fosse possível, que vocês vissem isso aí com atenção, né, depois eu vou fazer até um, sei lá, tentar fazer um comunicado, uma conversa depois com Marcelo e a Léia, pra ver o que é que dá, pelo menos no domingo, dia dos pais, então, eu queria deixar isso aí, mais ou menos, falado com a empresa, pra ver se é possível. Outra coisa que eu queria falar, gente, a gente viu ontem aí, a postagem de um vídeo, né, o vereador dele até brincou, postaram um vídeo aí de, sabe, os vereadores, dizendo que os 11 milhões, não sei o quê, a gente tem visto isso. Então, nós conversávamos ontem, né, vereador David, aqui no pátio, sobre essa questão, vereador Rafael, em abril, não sei se vocês lembram, né, em abril, lembro da data, fizemos um convite pro diretor do hospital, nosso amigo Tiago José, pra que viesse aqui na casa, né, que viesse, prestasse contas, falasse sobre o Covid, falasse sobre os protocolos, é muito importante esse canal de comunicação. Não houve um episódio lá, naquela ocasião, a gente deixou claro, deixar aberta a porta, pra que se viesse falar sobre isso. Então, é, diante desse episódio, ontem entrei em contato com o Tiago José, pô, conversamos bastante, assim, prontamente, ele entendeu a necessidade de vir à Câmara, usar esse canal de comunicação, pra explicar, pra prestar contas, ou seja, a fundação, né, ela recebeu o recurso, porque era devido do ano de 2017 e 2018. Então, eram dois valores que foram agregados, mais alguma coisa, né, além dos países, né, de UTI, o país de porta de entrada, né, o país Covid. Então, essas coisas todas somaram um alto valor. Então, quando uma entidade, né, recebe dinheiro público, é muito natural, muito natural, que se preste contas. E, poxa, temos certeza que esse processo é natural. A fundação vai vir aqui, falar sobre isso. O Tiago, poxa, montou lá um escritório de projeto pra buscar, captar recursos, vereador David. Onde tiver recurso, seja em Brasília, seja no Estado, a fundação, se tiver direito de receber, ela vai captar recursos. É assim que essa instituição que emprega mais de 600 pessoas, ela se manteve. Ou seja, se não tem o recurso, como é que as 600 pessoas lá empregadas iam manter seus empregos? Como é que seria o atendimento do Covid? Ontem, notícia do Globo, né, a nossa região, nossa cidade, é uma cidade que está bem cotada, com baixa transmissão do vírus, ou seja, graças a Deus. Então, Valença tem feito um bom trabalho. Nós aqui começamos o distanciamento social cedo, logo no início dessa coisa de pandemia, a gente adotou o distanciamento social, a quarentena. Então, com todos os acertos, com todos os erros, Valença, graças a Deus, ainda teve uma boa conduta no trato, né, desse vírus maldito. Então, com o recebimento desses 11 milhões, a gente fez esse convite para o diretor do hospital, conversei com ele ontem, então confirmei assim, conversa, né, nós já fizemos o convite oficial, então confirmamos ontem e hoje, de novo, reconfirmamos a data para ele vir aqui na terça-feira, na próxima sessão, então queria avisar a mesa, tá, vice- presidente Pedro Graça, Rafael, para a gente confirmar a presença do nosso amigo diretor do hospital, Tiago José, prestando contas, falando sobre isso, falando sobre todas as coisas, para que não se prolifere esse tipo de notícia, esse tipo de coisa, sabe? A Câmara vai, faz um trabalho sério, de, sabe, de fiscalização, é, vereador Saulo na sessão passada, vereador doutor Saulo, né, pediu, é, os esclarecimentos sobre os 11 milhões, ou seja, a gente faz, as pessoas às vezes nem assistem às sessões, entendeu? Mas já colocam esse tipo de notícia noticiosa, então é só dizer, claro, que foi feito o convite em abril, mas por causa do Covid, por causa de um monte de coisa, ainda não havia a data agendada, então, estará agendado, se Deus quiser, para terça-feira que vem, estou aqui para confirmar a presença do diretor do hospital, é, Luiz José Fianuzzi, nosso amigo Tiago José. Então, eu queria deixar claro isso aqui, mais uma vez, é, isso, é, por hoje, muito boa noite a todos. Próxima vereadora, vereadora Michele Vieira Cabral. Vereador Paulo Celso Alves Piano. Boa noite, presidente, boa noite à mesa, boa noite a todos, assistência a todo mundo, sem assistência. Não, eu queria dizer só o seguinte, como todo mundo está vendo, já está chegando naquela época, que todo ano acontece a mesma coisa, são os fogos, né, todo mundo está vendo aí que o fogo já está queimando um cara de mata aí, e eu não sei se a prefeitura já toma algum tipo de providência, não sei se o Estado toma algum tipo de providência, mas a queimada está comendo solta, hein. Eu queria dizer o seguinte também, como todo mundo sabe também, tem uma grande defensora aqui, que é a Michele, dos animais, dos cachorros, tudo, e eu tenho uma grande reclamação, Michele, às vezes, desses cachorros que ficam na rua soltos, que tem dono, que fica correndo atrás de bicicleta, correndo atrás de moto, correndo atrás de carro, e vira e mexe, dão uns acidentes, e às vezes os donos vêm de largar os cachorros presos em casa, larga solto, então, eu tenho reclamação, pouco tempo agora, um amigo meu caiu, aí ele foi atrás do dono do cachorro para que pagasse todos os tipos de despesas, então, eu estou vendo que, e às vezes eu vejo cachorro que faz, que põe medo na gente, uns cachorros grandes correndo atrás de moto, entendeu, correndo atrás de bicicleta, então, essas pessoas que às vezes descuidam, largam o cachorro, esses cachorros que correm atrás de bicicleta, carro, moto, larga solto, vai se tomar providências e prender os animais para não ter nenhum tipo de prejuízo de uma hora para outra. Obrigado, boa noite a todos. Próximo vereador, Pedro Paulo Magalhães Graça. Senhor presidente, senhores da mesa, demais colegas vereadores, assistência, os nossos internautas, senhor presidente, não deu para hoje para dar entrada num requerimento, mas na próxima semana eu estarei fazendo, é, a respeito de, requerimento, acho que é uma indicação, num pedido de uma emenda parlamentar, é, no valor, eu acho que deve dar uns milhão e meio, dois, a respeito da, da estação de tratamento de esgoto da Varginha e, e a, e a situação ali de Osório, Ponte Fundo e João Bonito, sendo que o, a, a estação tratamento de esgoto da Varginha, hoje ela, nós temos uma estação, mas como não, não, ela não funciona porque não tem o esgoto que chega, não, não dá para fazer o tratamento, então precisa coletar o restante do esgoto todo, urgente, já que a estação está lá, então é uma, é uma necessidade, acho que é um, é um caminho que a gente precisa trilhar rapidamente e aí eu vou dar entrada aqui na semana que vem, pedindo o nosso deputado federal, que a gente fala tanto aqui, que ele prioriza essa situação, para que a gente possa dar o primeiro passo, já o ano que vem, junto com o prefeito Fernandinho Graça, já empoçado, nós aqui, se Deus quiser, para que a gente possa dar andamento nesses compromissos que estão extremamente atrasados. E também, seu presidente, eu quero hoje aqui, com muita tranquilidade, eu vi esse vídeo também, que o Marquinhos falou, e eu fico imaginando as pessoas que montam o vídeo, quais as intenções deles, lógico que é as piores possíveis, mas eles precisam ter um entendimento, que quando eles colocam ali o nosso colega doutor Saulo, se pronunciando, o doutor Saulo estava falando ali, um entendimento que ele tinha naquele momento, e verdadeiro, e todos que acompanham essa sessão aqui, nesses três anos e meio, conhece bem o posicionamento do doutor Saulo, jamais fez apologia a quem quer que fosse, quem quer que fosse. Trata do assunto de maneira fria e do jeito que ele acha, e pronto, e acabou, firme. E naquele momento, ele tinha aquele entendimento, tanto que respeitado por nós todos, inclusive pela secretária e pelo prefeito, que a gente não viu nenhum, um contratempo nisso. E vem essa turma aí, de, tentando desqualificar, mas com esse vídeo, eu acho que eles deram um tiro no pé, dentro, porque quem montou esse vídeo, esse vídeo, foi os mesmos que fizeram uma visita na, na DP, tenho certeza, e estão lá, estão lá, com o pézinho, não sei como é que está, mas como é que eles mostram um vídeo desse, e o doutor Saulo sendo firme, a conclusão que eu tenho é o seguinte, quando o doutor Saulo foi àquela delegacia e fez uma denúncia, porque foi verdade, porque ele trata da verdade, ele não é submissa a prefeita, a secretária, ninguém. Então, mais do que nunca, doutor Saulo, eu já não tinha dúvida, eu já não tinha, e agora eu não tenho mesmo mais, que o fato é extremamente real, e você que nos assiste, faça esse exercício, se quiser, procure nos vídeos nossos lá, e veja qual dia que este vereador, doutor Saulo, ficou aqui de mememé com alguém, ninguém, preto no branco, sempre, é a característica dele, e eu respeito. Agora, quando ele vem e coloca uma situação dessa, porque foi verdade mesmo, então, acho que eles deram um tiro no pé no próprio vídeo. É triste? Isso mostra desespero, Silvio, de um grupo que quer entrar na prefeitura a qualquer preço, passando por cima de qualquer pessoa. Quanto mais eles fizeram esse tipo de ação, mais eles vão se afastar daquela rua ali, que eu não sei o nome dela, da prefeitura, tenho certeza. Qual o nome da rua? Doutor Figueiredo. Quanto mais eles agirem dessa maneira, mais distantes, David, eles vão estar da rua, doutor Figueiredo, porque lá não cabe mais esse tipo de gente, e pode ser alguma, e a população está extremamente atenta em tudo que acontece. E digo para vocês com muita tranquilidade, vou botar aí mais de 70% da população conhece o doutor Saulo, e não vou arriscar quantas pessoas, quantas famílias já entrou dentro das casas. Não posso nem imaginar, mas na minha tenho certeza que já entrou várias vezes, vai ver minha mãe, meu pai e muitas outras pessoas que a gente conhece. Então é um homem íntegro. Agora, fazer isso é desrespeitoso com a pessoa do doutor Saulo, ele não precisa disso, e agora ele não vai tirar nada do que ele colocou, porque a verdade está lá e pronto, e acabou. Então a prova maior para mim se consolidou nesse vídeo que doutor Saulo mais uma vez mostra que ele é autêntico, tanto aqui quanto lá. E é assim que a gente tem que se proceder. Parabéns para você, doutor, estou contigo, sou seu amigo. E uma outra coisa que eu quero abordar aqui, seu presidente, nós estamos aproximando, Silvio, de um pleito eleitoral, em que nós temos, somos candidatos à reeleição, todos aqui, junto com um monte de candidatos, e temos os nossos candidatos a prefeito. A maioria aqui optou em caminhar com o prefeito e a gente respeita quem não optou de caminhar pelo prefeito. Agora a gente vai ter que ficar atento aqui, porque essa casa não pode ser usada para manobras políticas. Aqui tem que ser as coisas que precisam ser trazidas aqui à luz do dia. Assuntos que eu, como líder do governo, se perceber que há um fundo de entendimento, eu vou pedir e vou rebater, porque eu acho que a gente precisa manter a integridade dessa casa, que até em três anos e meio veio aqui firme, e eu também não vou fazer política nenhuma aqui em cima de pedidos ou qualquer outra, de outra natureza. Agora, vou usar esse microfone para defender a minha candidatura, a dos meus colegas e, Silvio, do prefeito, que eu apoio e que eu acredito, e que Valença acredita. Então, eu acho que a gente vai dar um passo. A gente vai avançar um pouquinho aqui, entendo e respeito os colegas, a gente precisa saber diferenciar uma coisa da outra, que fizemos opções e opções que vão gerar, Rafael, situações diferentes na frente. Então, se nós temos um grupo aqui e apoiamos o prefeito, temos que trabalhar para que ele tenha êxito. Não é que apoiamos o Fernandinho? Apoiamos o Fernandinho porque acreditamos na administração dele, Silvio, pelo que ele fez e o que ele possa fazer. Tem dificuldades? Tem. Tem erros? Tem. Mas dentro do que se apresenta, ainda é o melhor. Vocês não tenham dúvida disso. Então, é o que eu queria colocar e queria que a casa entendesse e nós ficássemos atentos, porque estamos em pleito eleitoral. Um vídeo que foi feito com o doutor Saulo de cara ali é, mostra que a oposição não está brincando e não vai respeitar ninguém aqui nessa casa. Então, nós estamos atentos e vamos trabalhar com a clareza que viemos trabalhando até hoje. Obrigado, presidente. Próximo vereador, professor Rafael de Oliveira Tabá. Boa noite, presidente, Flávio Antônio. Quero cumprimentar a Noadira, a Carla, Maria, a Sônia, a Moema. E eu quero corroborar o que disse o vereador David. Nós vamos dar mais um passo dessa Câmara que fez história. Estava vendo minhas fotos do dia 21 de fevereiro de 2019. Nós estávamos lá no Tribunal de Contas recebendo a nossa premiação como a melhor Câmara do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que a gente, no final de uma sessão, poder responder perguntas, eu acho que isso vai ser de grande valia. Então, quero falar. Estou dentro dessa. Eu acho que até meia-noite é hoje ainda. A gente é pago com dinheiro público para responder o que é público. Quero agradecer as manifestações de apoio. Depois eu vou falar da minha foto. Depois eu vou falar da novelinha do vídeo. Aquilo, para mim, é uma novelinha que eles fizeram, mas o problema é que toda novela tem um autor. E aquilo que não tem autor é mais carroça vazia para fazer barulho. Vamos lá. Tive uma reunião preliminar com o presidente da Associação Comercial, o Cipó, para que nós pudéssemos voltar àquele debate sobre a infração 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que são aquelas motos com cano de descarga barulhento, que é uma infração de trânsito. Eu lembro que em 2019 eu tomei pancada de tudo que é lado, achando que eu estava contra os motociclistas e não é isso. Naquele momento eu fui procurado por um grupo de mães, de crianças autistas, que me reclamaram, que toda vez que passava naqueles barulhos infernais, as crianças batiam até com a cabeça na parede de tão mal que aquilo fazia. Quem é da área da saúde sabe melhor do que eu que há uma sensibilidade muito grande na audição dessas crianças, tanto é que existe até uma lei federal do presidente Bolsonaro que essas crianças não necessitam de usar máscara nas ruas em época de pandemia, pois isso dá uma dificuldade muito grande de atenção, de respiração dessas crianças. Então nós vamos fazer uma reunião com um grupo de mães de autistas, com os prestadores de serviço que mais utilizam os motociclistas, que são fast foods e drogarias, para que nós possamos, e a guarda municipal, para que a gente possa fazer uma reunião com três vertentes. Primeira vertente, o entendimento de quais são as demandas, principalmente no horário da noite, durante o dia. A gente está com atividade laborativa, passa um caminhão, buzinando, passa um carro, mas à noite, botar a criança para dormir e passa aquela moto, aquele barulho infernal, isso causa um transtorno muito grande. Então, primeiro a gente tem que entender que isso foi impactuado prioritariamente na hora da noite, o mais incomodo. O segundo momento é uma conscientização. A nossa ideia é, junto com a guarda municipal, com a associação comercial, fazer uma ação de pampletagem com todos os estabelecimentos comerciais, conscientizando de que usar motos barulhentos à noite não é legal. Não é legal de ser bom ou não é legal do ponto de vista de ser uma infração do Código de Trânsito Brasileiro. E, por fim, para que possamos fazer uma ação, não eu, que o vereador não aciona ou executa, é o poder executivo, junto com a guarda municipal, para que possamos diminuir isso. Por quê? Com a pandemia, o número de motociclistas aumentou absurdamente, por sermos dependentes dele e todo o nosso respeito a esses motociclistas. Porém, o número de crianças em casa também aumentou muito. Portanto, isso é uma... Eu digo que eu comecei a levantar essa bandeira na metade do meu mandato. Fiz uma audiência pública que o vereador Marquinhos e Fabio Tone estiveram conosco aqui para falar sobre o autismo. conseguimos uma ação da secretária de Educação na época, a Cida Almeida, fazendo uma capacitação. E nós, de uma maneira ou outra, vamos tentar fazer essa reunião. Fico muito feliz em ser um porta-voz. Eu sou professor, estou vereador e é uma coisa muito simples. Volta de tempo. Claro que com as fake news vão falar, Rafael, quer acabar com os motociclistas. Não é isso. A gente quer que apenas que seja adequado o artigo 230. Digita aí, você que está vendo aí, bota aí no Google. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 230, o que ele diz? E aí fazer essa interlocução vai ser bom demais. Quero convidar vocês para as duas coisas. A partir do dia 15 de agosto, os vereadores não podem mais dar entrevistas em rádio. Então, vou dar minha última entrevista nesse meu primeiro mandato. Vai ser na rádio de Rio Preto, 87,9. Então, você que é de Parapêuna, você que é de Rio Preto, vai ser um prazer estar falando com vocês. Vai ser sábado na Rádio Liberdade FM e amanhã eu vou estar fazendo a minha live. A partir, o vereador Silvio Graça não deixou fazer na quarta-feira. Então, obrigado, vereador. Vou fazer na sexta, então, já que você não deixou. O vereador Silvio agora é o rei das lives. Na segunda e na sexta. Então, sábado é a vaga do David. Sábado é do David. Então, o vereador Silvio deixou. Sexta-feira eu vou fazer a minha live a partir das 19 horas. Quero te convidar. Estive com o meu gabinete móvel no bairro da Varginha, em Chacrinha. Fui na Zilma Soares, fui na Antônia Leite. Quero fazer um apelo à prefeitura de novo? Por favor, prefeito. Aquela pinguela que liga a Zilma Soares com a Antônia Leite. O vereador Silvio já começou a fazer aquilo. Eu não vou falar que ninguém é mentiroso, não, doutor Sábado. Vou falar que está vergonhoso. Até para o pessoal, os roteiristas da novela. Aí, você que está me filmando, edita aí. O vereador Rafael falou, prefeito, está vergonhoso. Pronto, editor, agora eu vou falar. Está vergonhoso. Aponte que liga a Zilma Soares e a Antônia Leite. Já fiz uma indicação. O vereador Silvio, no primeiro mandato dele, já fiz uma indicação. Levei esse prefeito lá. Outros pré-candidatos já fizeram. Volto a dizer, o estadista, ele não faz ações para as eleições, mas sim para gerações. É igual a Dália Rosinha de Valença que nós fizemos, igual a lei da Bolsa de Estudos, igual a lei que proíbe o homem que bateu na mulher e foi condenado de ocupar cargo de confiança na Câmara e na Prefeitura. Faltam dois minutos. Agora, eu não ia falar sobre isso, não, mas já que o vereador Pedro falou, vou falar sobre aquela palhaçada daquele vídeo que fizeram. Eu acho que a essência da democracia é o fato dos diferentes saberem conviver em sociedade. Hoje o vereador Marquinhos é um vereador de oposição, mas é meu amigo, falo com ele, respeito ele totalmente. Mas, para você discordar, você tem que dar autoria naquilo que você faz. Quando você tem um videozinho de uma novelinha, fica lá para mim a novelinha, que deixa a cena dos próximos capítulos para o próximo vídeo. Vai vir coisa mais por aí. Eu volto a dizer, pode me chamar de tudo, doutor Paulo. Você não pode me chamar de corrupto, não pode me chamar de omito. Mas isso a Globo não mostra. Eles não vão mostrar, não. Eles acham muito bonito fazer vídeo sem autor. Bota a cara. Mr. M, bota a cara, vai tirar. Mas, vereador Pedro, eu vou discordar de você. Eu acho que não foi esse grupo político, não. Eu acho que toda divergência que eu tenho, eu acho que, pelo menos, eles assinam embaixo nas coisas que eles fazem. Pode ser que seja. Eu vou falar igual um amigo meu. Você põe a mão no fogo, eu entro na fornalha inteira, desde que a fornalha não esteja ligada. Então, eu acho que não foram eles, não. Eu acho que é o... Faz parte do candidato do Pluc e Plactizum, que não vai para lugar nenhum. Vocês sabem o que eu estou falando. É de gabinete milionário, que agora estava lá na Baixada Fluminense, com um prefeito que já foi condenado em diversas instâncias. E o cara não sabe nem o nome do vice-prefeito. Eles acham bonito isso, entendeu? É o Pluc e Plactizum, não vai para lugar nenhum. E eles fazem isso e jogam. E jogam. Os candidatos saem até sangue da boca. Volto a dizer, quer falar? Bota a cara, Mr. M. Fala quem é você. Eu faço as minhas lives, Celsinho, desde... Está acabando. Desde o começo. Vê se aparece uma alma corajosa para debater comigo. E eu ainda falo, pode vir nas minhas redes sociais. Eu sou um dos vereadores mais seguidos da cidade. Eu divido tela. Pode perguntar o que quiser. Bando de frouxo. Não aparece um. Fica tudo em grupo de zap escondido. Aí você vê, é candidato estelionatário, é candidato que rouba celular. Tem até gente envolvida em tráfico de drogas. E eu acho que essas pessoas, vereadora Michelle, que são envolvidas com drogas, com entorpecentes, tem que ser cuidadas. Tem que ter a questão do tratamento químico. Olha, eu prometi, doutor Saulo, você conhece minha família, médico da minha mãe. Doutor Rafaelzinho, faz amor. Eu não quero brigar mais com ninguém, não. Se fosse no meu primeiro ano de mandato, eu ia tomar até ar. Eu ia brigar, ia bater na mesa, ia fazer isso. Hoje, é o que eu falo para você. Vai ter mais vídeos, vai ter mais fake news. Mas ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Pegaram um diálogo meu. Engraçado que era igual... Já viu o McFly do De Volto para o Futuro? O David falava dia 16 de abril e respondia dia 22 de abril. Aí o David falava dia 16 de abril. O doutor Saulo falava com uma camisa e depois trocava a camisa do doutor Saulo. Acho que os caras até são bons, mas pego as coisas para maldade. Volto a dizer, meu telefone é 981-243217. Anota aí. 981-243217. Cachorro cotó não tem rabo preso com ninguém. Quiser discutir comigo, debater política pública, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de cabo eleitoral, não tenho medo de ninguém. Sabe por quê? Ando de cabeça erguida, ando em cada canto dessa cidade. Trabalhei muito nesses quatro anos. Pode me chamar de tudo. Pode falar que eu voto errado. Pode falar que eu tomo alguma posição política errada. Mas me chamar de corrupto, me chamar de omisso, isso eu não posso falar. Mas sabe por quê? Para finalizar, falta 25 segundos. É porque eu botei um vídeo sobre compra de votos com cesta básica, vereadora Michele. Eu falei que pior que o corrupto é o corruptor. É o cara que vende seu voto por 50 reais. É o cara que vende seu voto por suborno, achando que está fazendo vantagem para estar aqui. Engraçado, eu botei de manhã e de tarde, botaram a novelinha deles lá. Então, para finalizar, botei a reunião com a Associação Comercial. Acho que vão ter algumas operações, mas eu quero falar, não é nada contra os motociclistas, porque aí eles vão criar essa fake news. Mas sim, é a favor de que seja cumprido o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que é proibido, é uma multa grave de 179 reais, você andar com motociclistas nessa situação. Inclusive os animais, Michele. Você que é a maior defensora que eu já vi na minha vida da causa animal, isso também aflige muito eles, tá bom? Então, não é no cai fake news, não. Vamos trabalhar. Está aqui quem está falando é o professor Rafael. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, presidente. Próximo vereador, Saulo de Tarso, não se encontra presente. Vereador Silvio Rogério Portada Grava. Obrigado, presidente. Depois do nosso querido justíssimo vereador professor Rafael ultrapassar em quase cinco minutos a sua fala. Ele que fica com seu controle na mão. Colocar no microfone do lado, assim, quando encerrar o seu tempo. Presidente, falando logicamente do nosso querido distrito de Barão de Paraná, vamos fazer no dia de amanhã a reunião com o IFAM, às 15 horas, lá na estação ferroviária. O IFAM é o controlador do patrimônio histórico do governo federal, responsável pela estação de Juparaná. Lá não é o INEPAC, por ser um bem da antiga rede ferroviária. Para discutirmos o melhor posicionamento dos dois vagões do trem de prata. E muito em breve, se Deus quiser, com toda dificuldade, nós vamos conseguir deslocar lá de Juiz de Fora, ali, ao lado da nossa estação. Já conseguimos os dormentes, já conseguimos os trilhos, já conseguimos as pedras, a base para os vagões já estão lá. Mas precisamos resolver, junto com o IFAM, o posicionamento dos vagões. Por ser um bem tombado, precisamos realmente ver o melhor local, porque os vagões medem 25 metros cada um, para não tirar a característica da estação. Então, tudo isso vai ser resolvido, se tudo correr bem, com a reunião do IFAM, às 15 horas, em Barão de Juparaná, junto com a Associação, logicamente, cultural, na pessoa da Sônia Kiki, do Sr. Eronil, do Rafael, todos os integrantes da Associação Cultural de Juparaná, para a gente já solucionar, porque já estão lá os matérias, vamos dizer assim, para poder resolver essa situação. Então, precisamos ter rapidez nesse movimento nosso aí, do desenvolvimento turístico, nosso querido distrito de Juparaná. Fizemos hoje três, três solicitações do nosso deputado, ao nosso deputado, vereador Marcelo, Luiz Antônio, né? Tivemos, tive uma reunião com ele na sua residência, muito bem recebido, muito bem agradável, explicando as necessidades, porque a gente sabe que agora já está quase no término das emendas parlamentares para o ano que vem, temos que nos apressarmos, em relação às solicitações. Então, conversei com ele a respeito de algumas solicitações em relação ao desenvolvimento turístico do nosso município. Então, conforme todos sabem, a gente está fazendo um trabalho lá na Ferreira Guimarães, é um prédio municipal, é um espaço municipal. O prefeito cedeu lá uma área externa, porque a área interna é das indústrias, e o prefeito cedeu umas áreas externas, né? Uma área perdida que tinha na Ferreira, lá para a associação dos carros antigos, os independentes, os carburados, que é do meu amigo Venza, aqui da Câmara. Temos lá também os bons companheiros motociclistas, temos lá os Anjos da Serra, também os motociclistas, temos o mototreiro do meu amigo Duboc, temos também o pessoal do Pedal, né? Do Tupã. Então, todos esses, essas, não é associações ainda, porque alguns estão ainda se normalizando, né? Se identificando, vamos dizer assim, todas essas entidades, todos esses grupos, né? Desses esportes, vamos dizer que é um esporte, estão fazendo sua sede lá na Ferreira, sede própria, todos eles com a sua sede própria, né? Com a autorização, logicamente, do nosso município. E com todos esses, esse, 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 esse pessoal, nós precisamos fazer ali, né? Uma, 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 um clube, vamos dizer assim, né? Uma, uma sede ampla, um condomínio. Então, requer dinheiro, requer recurso, né? Para fazer ali uma, uma, uma revitalização daquele espaço. Então, eu solicitei o Luiz Antônio, nosso deputado, e ele pediu que eu fosse, entrasse em contato com o nosso querido amigo Marivaldo, entrei, liguei para o Marivaldo, Marivaldo, nós já tínhamos pedido alguma coisa para o Ministério do Turismo do ano passado, mas não se abriu nada dentro do Ministério do Turismo, e para onde que vem, o Ministério do Turismo, né? Abriu para a emenda parlamentar, dentro dessas características, dentro dessas características. Então, solicitamos a, né? Dentro de um valor razoável, para que possamos fazer ali, nesse espaço, que é um espaço público, a sede, né? Fazer esse condomínio de todas essas agaminhações que ali já estão se instalando. Também solicitamos, eh, para o nosso querido Distrito de Conservatória, o vereador Marquinhos. Junto com o nosso, né? Que ficou muito agraciado, ficou muito mizongeado, Marivaldo, porque ele já foi um frequentador assíduo de conservatória, uma pessoa boníssima, né? Para quem conhece, uma pessoa assim de uma, né? Trabalhou quando o deputado Dornelis ainda era deputado federal, para vocês terem uma ideia. Dornelis foi deputado federal, depois foi oito anos senador, Marivaldo era o seu assessor, e hoje ele ia estar na assessoria do doutor Luizinho. Então, fizemos a solicitação, eh, já um projeto bem adiantado ali para a conservatória, que é uma, uma cuba acústica, a praça de cima, né? Dentro dos seus padrões, dentro com, junto com o Inepaque, eh, uma cobertura da Rua do Ceresteiro também, o Inepaque já teve, né? Junto com, com, com o pessoal que está fazendo desenvolvimento, eh, do projeto. E na praça de baixo também, ali uma pequena cuba. Então, vocês terem uma ideia, esse, esse orçamento já foi, né? Pré-planejado, que é tudo, não é, não é projeto agora, agora você tem que dar entrada somente na solicitação, para depois se apresentar o projeto. Então, esse, esse, esse custo está mais ou menos levantado no valor de oitocentos mil reais, para a gente poder melhorar muito ali aquela questão, eh, daquelas tendas em conservatória, né? Aquelas tendas que tantas críticas recebem, principalmente na Rua do Ceresteiro, né? Então, a gente tem que, como é agora que está, está no momento, temos um deputado em Brasília, é isso que a gente tem que fazer e reivindicar para os nossos distritos. Conservatória, vou também, solicitei para Pentanha e para, também, junto com o meu querido vereador Pedro, alguma coisa de conservatória em relação a essa questão do desenvolvimento do turismo nos nossos distrito. Não podemos esquecer também lá da Ferreira, que pediu para a gente poder comentar, o nosso pessoal do Gipeiro, que é o Fernandão, que é o Mauro, que é o André, que é o Jorge, né? Então, são pessoas que também têm ali seu, seu espaço dentro da, dessa, dessa área reservada para esse grupo de pessoas que estão numa empolgação impressionante, como aquela área possa ter a sua, vamos dizer assim, a sua, sua sede própria dentro do nosso município de Valença. Mas, obrigado, presidente. Eu, enfim, eu passei aqui, eu só gostaria de fazer um registro, porque eu não fiz uso da palavra, mas eu não poderia deixar, jamais, de agradecer ao deputado federal Luiz Antônio, que hoje, atendendo um requerimento de nossa autoria, que a gente tem uma bandeira, dentre outros temas e assuntos que a gente aborda, mas eu entrei nesse meu mandato parlamentar convicto, convicto, que ia lutar muito pela saúde, principalmente a saúde dos distritos mais afastados, conservatório em específico, que lá resido, e hoje nós conseguimos concluir, concluir e fizemos uma entrega simbólica, o deputado federal esteve presente, o prefeito Fernandinho Graça, e muito me deixou envadecido, o deputado Vidal sabe da minha bandeira, sabe da minha luta que foi para que a gente pudesse concluir essa entrega de 350 mil reais, que está sendo muito bem empregada, muito bem gerenciada pelo presidente daquela unidade hospitalar, o senhor Magno, e está fazendo uma reforma que, mais do que necessário, é o prédio antigo do nosso hospital, onde já foi depois disso o posto de saúde, futuramente vai ter função, uma função produtiva para aquela unidade, para a conservatória, para pessoas que trabalham lá, para os seus municípios e visitantes, vai lá, tem uma previsão de ser um museu do hospital, enfim, e vai ter outras finalidades, está de parabéns à população, está de parabéns ao deputado, cumprindo sua obrigação de legislador, pago com recurso público, está de parabéns ao prefeito, da mesma maneira cumprindo suas obrigações, e eu fico muito satisfeito de estar cumprindo também a minha obrigação, mas a gente fazendo por onde, para o dia a dia, a melhoria, enfim, daquela unidade hospitalar. Tantas as ações já foram feitas, e hoje foi mais uma. Obrigado, então, em nome da população de conservatória. Eu gostaria também de fazer um agradecimento muito especial, que de uma maneira espontânea, de uma maneira independente, o vídeo que o Beto diretor do CIMI e a Leila, sua subdiretora, de maneira, como falei, espontânea, fez um vídeo tão carinhoso de reconhecimento ao nosso trabalho, nosso trabalho é parlamentar, e o divisor de águas que foi, o percentual de 41%, 20,5% que foi destinado ao CIMI, e 20,5% destinado ao CIMI, ter feito esse vídeo tão delicado, tão gentil com esse vereador, reconhecendo os benefícios que trouxe os recursos aplicados do rotativo naquela unidade da educação especial. Não faço mais do que a minha obrigação, mas fico envaidecido de ter, de estar podendo, e se Deus quiser, ainda mais será feito para o melhor conforto daqueles alunos, a melhor segurança dos pais daqueles alunos que ficam em casa esperando o retorno dos seus filhos, e principalmente também aqueles funcionários tão abdicados, que trabalham com tanto carinho acima de tudo, que fica atrás desse carinho, dessa dedicação, inclusive a questão salarial, que é tão pouco para esses funcionários que fazem um trabalho tão grandioso dentro do nosso município. Obrigado, Beto, em nome, e eu agradeço, te agradecendo, agradecendo a Leira, pode ter certeza que eu estou agradecendo a todos os funcionários dessa unidade, e também agradecendo a todos os funcionários e a unidade da APAI, que também, de maneira tão delicada, vem reconhecendo o nosso trabalho parlamentar em prol dessa bandeira tão nobre que é a bandeira da educação especial no nosso município de Valença. Não faço mais do que a minha obrigação, mas tenho certeza que vou continuar com essa bandeira empunhada, com esse pleito, a todo momento, para dias melhores. Vamos agora para a chamada da ordem do dia dos senhores vereadores. Primeiro vereador, doutor Luiz e o Saulo Breves Bailer, David Barbosa Nogueira, Fabiane Vasconcelos, presente online, Fabio Antônio Piri e Jorge, presente, Marcelo Moreira de Oliveira, Marcos da Silva Max, Marquinhos da Saúde, Michele Vieira Cabral da Silva, Paulo Celso Alves Pena se encontra presente, Pedro Paulo Magalhães Graça, professor Rafael de Oliveira Tavares, presente, e Saulo de Tarso não esteve hoje na sessão, Silvio Rogério Furtado da Graça, Silvio Graça. Vamos para discussão e votação do requerimento 176 de 2020 do vereador Marquinhos da Saúde, que vai ser discutido pelo vereador Pedro Graça e vereador Marquinhos da Saúde. É a cópia integral dos processos para os senhores vereadores. Os senhores vereadores esterem consciência do que vai ser discutido. O vereador Marquinhos pede ao prefeito municipal a informação e cópia integral dos processos envolvendo locação de imóveis, devendo ser enviados com cópia dos contratos, planilhas de gastos, avaliação mercadológica dos imóveis, termos, aditamentos e renovação dos demais documentos que envolvem a contratação de locação de imóveis na cidade de Valença. Em discussão, o requerimento. Primeiro vereador, vereador Pedro, que pediu para discutir, e o autor do requerimento subsequente ao Pedro vai também defender o requerimento. Obrigado, senhor presidente. Vereador, com todo respeito à vossa excelência, eu consultei a casa a respeito desse requerimento. Esse pedido foi feito pela vereadora Fabiana em março, onde foi enviado pelo prefeito aqui toda essa documentação. E fui buscar lá na prefeitura, com as entidades responsáveis, pelo setor responsável, muito pouca coisa foi feita de lá para cá de aluguel. Então, eu acho que é uma matéria que já foi respondida a essa casa, pela vereadora Fabiane, e acho que não é de necessidade nós trazermos isso de volta. Isso aqui demanda, Marquinhos, muita consulta. Estamos vivendo tempos difíceis lá no município. Conversei com o prefeito lá na prefeitura das demandas, e são muitas que nós estamos enfrentando. Então, vereador, não, vamos dizer assim, nada contra a vossa excelência, mas como líder do prefeito, e vou dizer agora como guardião aqui nessa casa, junto com vocês, dessa reta final nossa, em que vamos estar no enfrentamento político grande, e entendo que nesse momento não é necessário esse pedido. Acho que outras coisas relevantes nós temos que trazer para essa casa, uma vez que esse pedido já foi feito e as informações já chegaram. Então, eu acho, no meu entendimento, no meu entendimento, acho, Marquinhos, com todo respeito, que não tem necessidade, esses documentos estão disponíveis para todos os vereadores, na prefeitura, na hora que quiser. Então, acho que usar a casa para buscar informações e talvez criar alguma situação, não é favorável. Acho que a gente tem que estar atento, e no meu entendimento, eu queria que os meus colegas rejeitassem esse requerimento. Nada pessoal, Marquinhos, mas, politicamente, eu acho que, no momento, não é necessário, uma vez que já foi enviado todos esses documentos aqui para essa casa. Obrigado, presidente. Vereador, discutindo o requerimento 176, o autor Marquinhos da Saúde. Obrigado, presidente. Boa noite a todos novamente. Então, vereador Pedro, eu concordo com vossa excelência. Eu fiz a solicitação por... Você sabe que é muita coisa na cabeça, né? Até por desconhecimento. Eu realmente não me lembrava que a vereadora Fabiane tinha solicitado. Inclusive, nós entramos em contato com a assessoria, ela me cedeu aqui a cópia, tá? Está tudo aqui comigo. Eu não sabia. Inclusive, se a própria secretaria tivesse negado, eu acho também que passou. Eu quero que vocês entendam, tá? Eu acho que o requerimento não precisa nem ser votado, nem rejeitado. Porque acho que, né, Mirra? Deve ter passado... Pode retirar. Você pode retirar. É, eu vou concluir, vereador. Então, o que aconteceu? Deve ter passado pela secretaria da casa por um descuido. É normal. A gente é ser humano. E veio para plenário esse requerimento. Então, eu só quero dizer que a vereadora Fabiane... Vereadora Fabiane, muito obrigado. Sua assessoria me cedeu a cópia aí, tá? Muito obrigado. Só isso. Eu fiz o requerimento porque realmente é uma informação importante, né? Eu quero até divulgar aqui, quero que todos ouçam aí como é que é o gasto mensal, para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, nós temos aí uma média de 82 mil reais de gastos com aluguel mensais. Nós temos uma média anual de 994 mil. E no final de 48 meses, 4 anos, a gente tem 3.976.000. Ou seja, é uma quantia realmente razoável, né? Então, por que o meu requerimento? É para basear uma política pública futura de contenção de gastos, melhoria de arrecadação. Não é fácil, até porque esses aluguéis não são agora dessa gestão. Já vêm de outras gestões. A informação é papel do vereador fiscalizar. A informação é para isso, para a gente ter esse subsídio. É papel do vereador fiscalizar. A gente precisa estar antenado com essas coisas todas, por quê? Quero citar aqui só dois exemplos de ação minha aqui no plenário que resultaram em ações importantes no governo. Primeiro, a retirada de pauta do pedido de suspensão de pagamento do patronal junto ao Instituto de Previdência. Se eu não levanto essa questão... Ou seja, então é papel do vereador. É uma questão. Eu só estou citando, presidente. Não vou discutir isso. Eu só estou citando... Está terminando, né? E o outro ponto. Eu levantei também a questão aqui do pagamento dos combistas. Veio um projeto de lei para cá. Todo mundo ficou arvorado em defender. Eu falei, eu vou pedir vista. Porque eu queria entender. Pedir informações. A advogada, a doutora Jaqueline, ela me mandou todas as informações. Nós aprovamos a lei. E, olha, está lá. E o município não consegue dar legalidade para o projeto. Porque não tem garantia. Então, era isso. É o papel do vereador. Muito obrigado, presidente. Vai retirar, vereador? Muito obrigado. Está retirando? Não, eu retiro, eu retiro. Eu acho que já está, já tem aqui. Muito obrigado. O vereador, autor do requerimento 176, Marquinhos da Saúde, retira de pauta o seu requerimento, pede a retirada e acatado a retirada do requerimento, a votação. Agora, vamos para a discussão única e votação do projeto de resolução 05 do vereador David Barbosa Nogueira, que se concede o título honorífico de cidadão valenciano ao doutor Bernardo Teixeira Pentanha, conforme o artigo 164, inciso 1º, artigo 165, inciso 1º da lei 1198-2009, regimento interno da Câmara Municipal da Outros Providências. Passa votação nominal de dois terços do doutor Luiz e o Saulo Breves Baila. David Barbosa Nogueira. Aprovo. Fabiane Vasconcelos. Aprovo. Fabio Antônio Pires Jorge, aprovo. Marcelo Moreira de Oliveira. Marcos da Silva Marcos, Marquinhos da Saúde. Michelle Vieira Cabral. Pedro Paulo, Paulo Celso Alves Pena. Pedro Paulo Magalhães Graça. Aprovo. Rafael de Oliveira Tavares. Aprovo. Paulo de Atraço Justificado. E Silvio Rogério Portada da Graça. Aprovo. Segundo a discussão e votação do projeto de votação da resolução de 06 do vereador David Barbosa Nogueira, que concede o título honorífico de cidadão valenciano ao doutor Luciano de Oliveira Correia, conforme o artigo 164, inciso 1º, artigo 165, inciso 1º da lei 1.198-2009, do regimento interno da Câmara. Votação nominal de dois terços. Doutor Luiz Saulo Breves Balha. David Barbosa Nogueira. Aprovo. Fabiano Marcelos. Aprovo. Fabio Antônio Pires Jorge, aprovo. Marcelo Moreira, Marcelo de São Isabel. Marcos da Silva Marcos, Marquinhos da Saúde. Michelle Vieira Cabral da Silva. Paulo Celso Alves Pena. Pedro Paulo Magalhães Graça. Professor Rafael de Oliveira Tavares. Aprovo. Aprovo. Segunda discussão, segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 042-2020, vereador David Barbosa Nogueira. Declara de utilidade pública municipal a associação denominada Rede Divino Zelo de Assistência Social. Redizas, redizas, obra social Nossa Senhora Aparecida. Nos termos da lei 2.423 de 15 de dezembro de 2008, da outra providência, votação nominal, maioria simples. Doutor Luiz Saulo Breves Balha. Aprovo. David Barbosa Nogueira. Aprovo. Fabiano Vasco Marcelo. Aprovo. Fabio Antônio Pires Jorge, aprovo. Marcelo Moreira. Marcos da Silva Marcos, afim da saúde. Michele Vieira Cabral da Silva. Paulo Celso Alves Pena. Pedro Paulo Magalhães Graça. Aprovo. Professor Rafael de Oliveira Tavares. Aprovo. Saulo de Tato Justificado e Silvio Rocha Coutar da Graça. Aprovo. Vamos agora para a primeira discussão do projeto de lei ordinário 044 do vereador David Barbosa Nogueira. Institui no município de Valença a criação do dia municipal dos profissionais da contabilidade, dia do contador. Segunda discussão em votação para o dia 11 de 8 de 2020. Eu antes, rapidinho vereador, eu antes de encerrar a sessão, logicamente dando a fala ao vereador professor Rafael e os vereadores que queiram justificar o voto para o doutor Bernardo e o doutor Luciano, eu gostaria de deixar registrado o dia do educador, do profissional da educação, dia 6 hoje. Profissionais que lutam e verdadeiramente tem a função e o dom de educar, porque ser outras profissões, profissões que remuneram com pressão dentro do nosso país é fácil. Agora, ser professor no nosso país tem que ser guerreiro, professor. Não pode ser mole não, meu filho, tem que aguentar o pau mesmo, porque não é fácil. Não tem salário, não tem estrutura, não tem reconhecimento, enfim, é isso que a gente vê. Infelizmente, um país que trata os seus educadores da forma que trata, a gente nunca vai acabar, nunca vai sair para países de um patamar mais elevado. Mas, infelizmente, a nossa luta vai continuar. Profissionais da educação, parabéns. Professor Professor Rafael. Presidente, eu quero pedir desculpa, pois é um pouco urgente, domingo agora é dia dos pais, e eu quero fazer um alerta a todos os pais, eu estou fazendo um documento, estou indo para a delegacia de polícia, pois cinco perfis estão expondo menores de idade de Valença de forma sexualizada. Eu acabei de receber isso, já houve uma denúncia de um rapaz, morador da Aparecida, que estava seduzindo menores, mulheres, pelas redes sociais, sobretudo pelo Instagram, e eu acabei de receber cinco perfis. Então, você que está assistindo a gente aqui agora, se a sua filha ou seu filho são menores de 12 anos, olha o perfil. No Instagram, pessoas gatas, lindos Vavá, casais lindos Vavá, explorando Vavá, tudo underline sobre Vavá. Se você for nesses perfis no Instagram, vocês vão ver menores de idade, menores de 12 anos, fazendo poses, sensualizando. Então, eu quero fazer um apelo, eu estou fazendo um documento do meu gabinete, eu estou indo na delegacia, hoje, hoje não digo, mas amanhã, para protocolar, na delegacia dos crimes contra a internet, porque a gente fala no dia dos pais, vai ser todo mundo botando fotinho no Facebook, mas, pai de verdade, fiscaliza o que o seu filho está fazendo nas redes sociais, para ver se ele não está sendo vítima de assédio de crimes contra a internet. Nós temos muitos estupradores por aí, e não é São Paulo, não é Rio, não é na Baixada Fluminense, é lá na Aparecida, é em alguns outros bairros que pode acontecer, esses bandidos. Então, eu quero fazer um alerta para você que está terminando de ver aqui. Entre no Instagram, eu vou fazer uma publicação amanhã nas minhas redes sociais, já estou protocolando da delegacia, queria até que a Câmara de Vereadores, através da Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que o vereador Pedro Graça, que é o presidente, se eu não me engano, eu fui presidente no último dia, para a gente protocolar na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para derrubar esses perfis. Você que é pai de verdade, não é só botar fotinha no Facebook no domingo, é ver se a sua filha está sendo exposta ou exposto nesses perfis de Instagram. Vou falar de novo. Pessoas gatas, lindos Vavá, casais lindos Vavá, explorando Vavá, tudo underline sobre Vavá. Tem fotos de crianças menores de 12 anos se oferecendo. Então, presidente, desculpa, mas é muito grave isso, eu já consultei o meu jurídico, estou indo para a delegacia, se não for hoje à noite, por ser do plantão, mas amanhã de manhã vou estar protocolando isso, para que derrubem esses perfis do Instagram. Isso é muito grave. E não mais Feliz Dia dos Pais para todo mundo, mas pai não é só aquele de Facebook, não. Pai é aquele, e agora vai ver se o seu filho está sendo exposto. O vereador Marquinhos da Saúde vai justificar o seu voto no projeto do vereador David Barbosa no Guilherme. Vereador Rafael, só absurdo, né? Que Deus proteja os nossos filhos, né? Deus me livre. Vereador David, parabéns aí pela sua atitude. Realmente, o doutor Bernardo merece. Ainda falei anteriormente aqui sobre a equipe que atendeu a moça da Varginha. O que eles fizeram pela vida da Karen, o que eles fizeram, a equipe toda. Quando eu conversei com o doutor Bernardo, ele, os anestesistas, enfermeiros, técnicos, fizeram um trabalho excepcional, né? E o doutor Bernardo relatando o que aconteceu. Então, realmente é digno desse título honorífico. Parabéns, doutor Bernardo Pentre, o senhor merece. E a equipe toda que trabalhou. Vereador David, parabéns pela sua iniciativa. Mas, mais nenhum vereador para poder justificar voto. Boa noite a todos e voltem para casa com Deus. Até terça-feira que vem. Feliz Dia dos Pais. Boa noite a todos. Boa noite a todos.